8 de dezembro é o dia nacional do rei Roberto Carmos. Quem criou essa data? Quando foi criada? Por que foi criada? Quais os motivos? Por que se escolheu esta data? É o que você vai saber agora. O ano era 1999. Eu, com um grupo de amigos, incentivado pelo meu irmãozinho Beto Brito, resolvemos fazer um programa de rádio aqui em Fortaleza. O nome se chamaria Planeta Rei nas Ondas do Rádio. O mesmo nome do programa de rádio que o Beto Brito fazia no Rio de Janeiro. Havia uma expectativa, um trabalho, uma ansiedade grande. Um dos amigos que estavam nessa empreitada, era o Lessa Aparente, ele tinha vários amigos que eram radialistas. E ele bateu na porta de cada uma dessas pessoas, e a gente foi visitando para divulgar um programa de rádio de uma rádio concorrente que iria estrear naquele domingo, 1º de agosto de 1999. Pois foi exatamente numa dessas rádios em que a gente estava aguardando para ir ao ar, bater um papo com o radialista, para a gente falar sobre Roberto Carlos, para a gente divulgar o nosso programa que estrearia no dia seguinte. Eu estava batendo um papo com aquele grupo de amigos, enquanto a gente aguardava, e um amigo meu, a gente puxou o assunto do dia de Roberto Carlos nos Estados Unidos. E a gente começou a falar como Roberto Carlos era bem tratado, era bem quisto, era muito mais homenageado fora do país do que aqui no Brasil. Aqui havia ainda um certo preconceito com Roberto Carlos. Pois muito bem, na hora em que a gente estava no ar, esse meu amigo Nando, ele tocou nesse assunto. Ah, eu acho que Roberto Carlos é muito mais prestigiado lá fora do que aqui. E aí me veio a ideia. Eu disse, Ora, se aqui ele é menos prestigiado, por que que nós não fazemos as homenagens? Estamos criando um programa de rádio em homenagem ao Roberto Carlos, mas podemos fazer mais. E quando terminou o programa, eu juntei com o pessoal e disse, Pessoal, a gente estava debatendo que aqui a gente não dá o devido valor para o Roberto Carlos. Que lá fora ele tem até um dia dedicado a ele nos Estados Unidos. Então vamos criar o dia de Roberto Carlos aqui no Brasil. E aí ficou aquele negócio, Mas como? Como é que nós vamos criar? O que nós vamos fazer? Precisa pedir autorização? Qual seria o dia? Como seria esse dia? E eu falei, Eu não sei, Mas vamos criar. E pronto. E nós passamos a fazer o seguinte, No dia da estreia do nosso programa Planeta Rei nas ondas do rádio, Em 1º de agosto de 1999, A gente estreou o programa e já lançou uma pesquisa, Uma campanha, Uma votação. Vamos criar o dia nacional do rei Roberto Carlos. Qual seria esse dia? E foi feita uma votação. E o site Planeta Rei também colocou essa pesquisa no ar. E as pessoas foram convidadas, Do Brasil e do mundo inteiro, Podemos dizer assim, A dizer qual seria a melhor data. E o porquê? 30 dias depois, Nós daríamos o resultado. Pois muito bem. O que aconteceu? Nós formamos uma pequena comissão para fazer a escolha. Um dos nossos objetivos, Era que fosse uma data, Que fosse feriado nacional. Por que feriado nacional? Para que a gente pudesse comemorar todos os anos, Sem ter preocupação de, Poxa, hoje é uma segunda-feira. Não, então seria feriado. Essa era uma das premissas. Mas isso a gente não falou para ninguém. E as pessoas mandaram as suas sugestões. O que acontece é o seguinte, É que a data do aniversário de Roberto Carlos, 19 de abril foi a que mais recebeu votos. Muita gente votou no dia 19 de abril. E os motivos? Ah, são óbvios. Claro. É o aniversário de Roberto Carlos e tal. Mas a gente achava o seguinte, O dia 19 de abril, Roberto Carlos já estava naturalmente em evidência. As pessoas estariam falando de Roberto Carlos. E a data passaria em branco. Já que era o aniversário. Hoje é dia de Roberto Carlos, É o aniversário dele. Nada aconteceria. Não teria impacto. Então a gente queria uma outra data. Uma data diferente. Uma data que tivesse significados. Para que a gente pudesse. Ok, no aniversário se fala de Roberto Carlos. Mas hoje é o dia nacional de Roberto Carlos. Olá, bom dia. Hoje é feriado religioso. É o dia nacional do rei. E em todo o país, milhares de fãs botaram uma data para homenagear Roberto Carlos. Foi escolhido justamente o dia de hoje. Estamos de volta ao vivo com o Estúdio 22. Ele faz sucesso há três gerações. Não é por acaso que Roberto Carlos é chamado de rei. Eu converso agora com o vice-presidente do fã-clube Planeta Rei, Fabiano Cavalcante, Sobre o dia do rei. Fabiano, o dia do rei que vai ser comemorado amanhã, Foi uma data estipulada e é a primeira data que vai se comemorar o dia do rei. E teve uma única sugestão para o dia 8 de dezembro. Só uma? Só. Mas tinha bons argumentos. Que argumentos eram esses? Quem foi a pessoa que deu a sugestão da data? A criação? Fui eu quem dei a criação do dia de Roberto Carlos. Mas o dia 8 de dezembro foi do nosso amigo Odival Limeira Lima, aqui de Fortaleza. O cara que fez, inclusive, uma estátua em homenagem a Roberto Carlos. Ele disse, poxa, 8 de dezembro é o dia da família. Um ponto positivo. 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Conceição. E Roberto Carlos é católico fervoroso, católico praticante. Então, ponto positivo. Tínhamos dois argumentos totalmente diferentes. E a gente sabia que o dia 8 de dezembro era feriado. E com quem a gente falou? Poxa, falamos com uma pessoa na Paraíba, se não me engano, enfim, em algumas cidades. E todo mundo dizia a mesma coisa. Que bom! E é feriado! Vai dar para a gente comemorar todos os anos. Estava decidido. E nós começamos a observar que o dia 8 de dezembro é também uma data marcante. Por quê? É final de ano. As pessoas estão com o espírito mais fraterno. Mais cheio de esperança. Mais cheio de amor. É também o mês em que Roberto Carlos sempre lançou seus discos. Desde os anos 60. Então, também é um mês que marca a vida de Roberto Carlos. Além dos discos, desde 74, Roberto fazia seus especiais também em dezembro. Então, dezembro era um mês significativo. Aquela data parecia para a gente perfeita. E ela foi a vencedora. Existiam alguns outros detalhes a mais. E eu vou fazer um parênteses. Uma coisa que o Odival não confessou para a gente no dia em que ele fez a sugestão. Foi que, na verdade, o que ele queria era que a data fosse escolhida porque é a data de aniversário de casamento dele. Isso a gente só veio descobrir muito tempo depois. Mas vamos lá. Muito bem. O dia 8 de dezembro acabou sendo escolhida e ficou. A gente divulgou isso e vários amigos nossos, fã clube do Roberto Carlos em todo o país, que fazia parte do Planeta Rei, que fazia parte de outros fã clubes, adotaram a data. E isso foi muito legal. Ao longo do tempo, a gente vê em todos os lugares do Brasil as pessoas comemorando. Fosse uma grande festa, como a gente fazia aqui em Fortaleza, com bandas, com exposições, com muita gente, com grande comemoração. Ou fosse pequenos grupos de amigos, ou ainda só uma pessoa. Ou até mesmo fora do país. Como, por exemplo, o nosso amigo Jean Batista, na França, que vestia sua camisa do Roberto Carlos, fazia uma paella e abria um vinho. Meu amigo, meu irmãozinho querido, um dos primeiros caras que eu conheci fora do país, fã de Roberto Carlos, Miguel Valenzuela, no México. E os amigos aqui no Brasil, em Brasília, em Rondônia, no Rio Grande do Norte... Cada personagem desta história é representado por um instrumento da orquestra. Na Paraíba, meu querido amigo Reginaldo Crescêncio, que assim como aqui em Fortaleza, criou uma tradição de uma camisa nova todos os anos para marcar o 8 de dezembro. E detalhe que o Reginaldo Crescêncio faz. Quando ele mudava de emprego, uma das coisas que ele dizia, tudo bem, eu aceito qualquer coisa, o valor, o salário, trabalhar muito, trabalhar pouco, mas uma coisa é importante. No dia 8 de dezembro eu não trabalho. Ué, por quê? Porque é o dia nacional de Roberto Carlos, é dia de festejado. Tem fãs desse formato. Então, essa foi a história da criação do dia nacional do rei Roberto Carlos. Grandes festas, pequenas comemorações, o importante é que a gente celebre a data. E eu convido você a fazer isso. Então, viva o 8 de dezembro. Viva o dia de Roberto Carlos. Viva Roberto Carlos. De todos os lugares, vinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões. Obrigado. 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 Obrigado.